O Chico foi perguntado isso, um telespectador perguntou a ele, Chico, na opinião de Emmanuel, quando a Terra será o mundo regenerado? E a resposta do Chico foi clara, Emmanuel afirma, olha só, afirma, a Terra será o mundo regenerado por volta do ano 2057. Isso está, inclusive, expresso no livro que transcreveu essa parte do Pinga-Fogo, do segundo programa Pinga-Fogo, que foi editado pela Cultura Espírita União de São Paulo, a editora CEL. O livro chama-se Plantão de Respostas. Então, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, então nós teremos, eu sou mais confiante então, porque o Chico dizia o seguinte, se a guerra nuclear viesse antes de 2019, o mundo regenerado só viria no ano 3000, 3000, veja bem. Nós teríamos nove séculos de reconstrução, caso houvesse a Terceira Guerra Mundial, a Guerra Nuclear, entre 1969 e 2019. Como ela não veio e nós ganhamos esse apoio, esse crédito espiritual, nós vamos, sim, ingressar no mundo de regeneração em 2057. Mas o próprio Emmanuel, segundo o Chico, adverte o seguinte, mas, para que isto ocorra, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta. Para o aceleramento do processo de mudanças, ou seja, exatamente o período que nós estamos vivendo, é o ápice da transição planetária, vencida a data limite de julho de 2019, nós vamos ser sujeitos até 2057, hoje, 2022, para 2057, são 35 anos apenas, menos que uma geração, mas nós vamos ser submetidos a diversos tipos de transformações de forma acelerada. E foi o que ocorreu, por exemplo, na pandemia de coronavírus, e é o que está ocorrendo hoje com essa guerra russo-ucraniana. Programa Vivência Espírita Gigavale Atacado No Gigavale Atacado, você encontra tudo o que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega, sem cobrança de frete. Gigavale Atacado